Pô, claro, vou te sugerir um. Joga Minecraft, cara. Pronto, todo mundo fala pra eu jogar Minecraft, Fortnite, é? Fortnite eu acho que melhor não. Vai no Minecraft agora melhor. Free Fire... Não, isso aí é ruim pra caralho. Pô, quando você joga Free Fire, cresce chifre na hora. E é? É. Porque deixa de lado o marido, é? Não, porque você... Free Fire é um jogo de corno. Ah. Não, porque você...